Música Quarta-feira de muita luta acontecendo em Manaus, luta que eu digo, seguinte, no centro da cidade está acontecendo várias manifestações, manifestações importantes, chamando a atenção da sociedade em geral, por exemplo, a luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes que está acontecendo hoje, nesse dia 18, viu Márcia? Exatamente, porque é um dia nacional de combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes e hoje está acontecendo uma série de eventos e assim vai ficar, dias 18, 19 e 20, para você que está aí do outro lado, para participar também, para que a gente se conscientize dessa nossa obrigação enquanto cidadãos. Não é só a família, não é só a parente, não é só o pai e a mãe que tem a obrigação de cuidar da criança. Criança e idoso não sabem, não tem condições de se defender o idoso porque já está com as forças exauridas e as crianças porque ainda não tem força nenhuma. Então todos nós somos responsáveis nesse dia de combate e infelizmente a gente vai trazer muita informação ainda sobre exploração sexual no programa de hoje. A gente também destaca também, falando sobre uma outra luta que é a luta antimanicomial, nesse dia 18 também é feito um manifesto aí no centro da cidade, na Praça de São Sebastião, várias instituições de ensino, pessoas ligadas a movimentos sociais relacionados aos pacientes psiquiátricos, essa atenção da sociedade para essas pessoas que são muitas vezes abandonadas, armazenadas em hospitais, esquecidas. Hoje, dia 18 de maio, também é comemorado, é festejado essa luta antimanicomial. Essa palavra é meio complicada, mas a gente resume dizendo assim, que é contra os manicômios, abaixo os manicômios, derrube os manicômios, não vai existir mais. Uma ironia, né, Valter, porque hoje infelizmente também vai ser enterrado o psiquiatra Rogério Casado, que foi um dos grandes combatentes aí nessa luta em favor do doente mental, do doente psiquiátrico, justamente para tirá-lo desse confinamento que é o manicômio, como você muito bem está dizendo. O manicômio, infelizmente, era a única forma de se tratar os doentes mentais que não podiam conviver com a família. E o Rogério Casado foi um psiquiatra muito ativo nesse trabalho, foi diretor de unidade, foi ali um colaborador para justamente dar essa dignidade, trazer a dignidade ao paciente mental. Eu, ontem, depois de 18 dias internado no pronto-socorro, 28 de agosto, tinha um problema cardíaco e acabou morrendo por insuficiência respiratória. Ontem, hoje, está sendo velado e deve ser enterrado. Infelizmente, a gente traz essa notícia triste nesse dia de combate, nesse dia de luta, como muito bem falou o Valter, Rogério Casado, infelizmente, deixou a terra aí, mas deixou para trás aqui um grande trabalho nessa luta constante por dignidade ao doente mental. Deixou um legado muito importante porque ele foi um dos idealizadores de um projeto chamado Chico Inácio, que é o nome de um paciente lá do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. E esse projeto, ele tem como objetivo fazer esse resgate, apresentar dinâmicas de grupo, fazer com que os pacientes consigam conviver em sociedade, que isso que é importante, Marcelo Asmar, não tirar essas pessoas, assim, do convívio social. Que elas possam ter uma atividade, possam conviver com a população em geral. Porque a gente imagina, a gente vê muitas vezes uma pessoa perambulando na rua ali sem roupas e acha que é louco e tem que ser depositado dentro de um hospício. E não é bem assim, não. A pessoa como cidadã, a pessoa tem seus direitos de ir e vir e estar aonde ela estiver. E se ela passar mal e se ela estiver agressiva, tem todos os procedimentos cabíveis para tomar contra essas situações assim, Marcelo. 11 horas e 10 minutinhos, você que está do lado, o programa está só começando. Já começa aí com muita notícia, muita informação. E claro que a gente tem aquele momento doce do nosso programa. É aquele momento em que a gente sente o cheiro de morango aqui pelo estúdio. Ó, o cheiro vem daqui. O cheiro de cupuaçu, castanha, cheiro de agora premiado. Dá um empurrãozinho, dá um empurrãozinho aí, por favor. Eita, a gente segue firme e forte e diante dessas delícias que chegam aqui para a gente na hora da promoção aqui do nosso agora premiado. E você daí de casa que vai ligar e participar pelo telefone 3307-39-51 ou 3307-39-52. Essa torta aqui, ó, está vendo aqui, ó, vermelho e do outro lado uma cor mais amarelada. Esse amarelo aqui é de geleia de cupuaçu. E essa outra parte aqui é de morango. Então está aqui a divisão aqui, quase o encontro das águas, né? Morango e geleia de cupuaçu com os detalhes aqui em castanho da Amazônia. Oferecido aqui pela Doce Torta do nosso amigo Shalom. Alô, Shalom, bom dia para o senhor. Uma boa quarta-feira, dia 18, abençoado, cheio de glória, cheio de bênçãos aí para toda a equipe de profissionais aí da Doce Torta. E você de casa vai ligar e participar através do nosso telefone que já está aí no seu vídeo. São dois números para você ligar e participar, hein? 3307-39-51 ou 3307-39-52. Viu, Marcinha? É promoção hoje, daqui a pouco. Muito chato. Vamos mostrar o ganhador ontem, né? Rapidinho, vamos mostrar o ganhador de ontem. Mostra na tela aí o ganhador de ontem. Ontem tivemos aí os ingressos, né? Sílvio da Silva, lá da BR174. Olha aí, ganhou os quatro ingressos. Olha aí, está mostrando os quatro ingressos do convite do Play Art que foi sorteado ontem, nosso agora premiado. Alô, Sílvio da Silva, lá da BR174. A todos aí da BR174, os ramais que acompanham aqui o nosso programa. Nosso muito obrigado pela audiência de todos vocês. Como é que é, Ivan? Ah, beleza. Ô, Sílvio, é o seguinte. Manda uma foto aí com quem você foi para o cinema e que filme foi assistir. Manda para a gente, compartilha com a gente, está certo? Olha lá, Marcinha. 11 horas e 13 minutos, enquanto o Walter vem para cá comigo, a gente vai antecipando para você que tem do outro lado as notícias de hoje. A gente traz informações sobre o caso Deusiane. A promotora do caso abandona o processo e família diz que sofre ameaças constantes. Infelizmente, ainda não se chegou aí ao resultado com relação ao caso Deusiane, que foi essa militar que acabou encontrada morta. Muitas informações trazem, então, conta de que ela se matou, ela acabou se matando. E outras, a família diz que ela foi assassinada. Ela tinha um caso com um colega de trabalho e acabou aí vindo nessa discussão. Essas aí são imagens do livro do armeiro, que supostamente desceu, deu a arma para ela. A arma que o cabo, que estava lá envolvido também, supostamente pegou e a matou. E aí esse caso segue aí, sem um desenrolar, sem uma solução. Essa é a suposta vítima do homicídio do caso Deusiane, que é esse militar que você está acompanhando aí as imagens, o Elcio. E aí segue sem muita notícia, sem muito resultado, mas a promotora, infelizmente, acabou abandonando o caso. E são informações que a gente traz hoje aqui no programa. Pois é, Marcelo Asmar. E esse caso é do ano passado, de 2015. E a família fica revoltada, querendo justiça, querendo saber por que esse caso vai ser arquivado. Eles querem, se manifestam, pedindo que continue esse caso e que a justiça seja feita com relação ao caso da soldada Deusiane, que foi morta com um tiro na cabeça dentro do quartel do Batalhão Ambiental. E a gente segue aqui com nossas informações, com nossos destaques no programa de hoje, porque três pessoas são presas e uma menor apreendida. Eles são suspeitos de envolvimentos com tráfico de drogas lá no Tarumã. Entre os suspeitos, olha só, encontraram também um desses suspeitos, é o Batman. Ele é acusado, ele está aí sendo investigado, envolvido naquele crime, sabe o crime do vigilante lá dentro da Infraero? Pois é, esse rapaz aí, o Batman, ele está sendo incluído nessa suspeita de ter matado esse vigilante, Marcelo. E a gente traz ainda outro destaque aqui no programa da comunidade, um destaque triste nesse dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. A gente vai trazer aqui, a gente estava discutindo aqui como dar essa notícia para você, porque olha só que notícia complicada. Uma menina de 12 anos, supostamente foi abusada pelo pai e o irmão dela. Olha só que notícia. E a irmã dela também pode ter sido vítima das duas pessoas, tanto do pai quanto do irmão, que a gente vai trazer outras notícias hoje ainda no programa da comunidade. Pois é, a gente luta tanto, fala tanto. E ontem nós falamos de dois casos, foi presa aquela babá, aquela falsa babá, aquela desgraçada que mexeu com a criança, que explorava a criança sexualmente, tirava fotos dela, nua, junto com a criança. E o do outro, do rapaz lá, o agricultor lá do município do Careiro da Várzea, que também fazia violências sexuais com a enteada. Esses casos de violência, a gente traz hoje o combate contra a violência sexual de crianças e adolescentes, nesse momento tão importante desse combate, né? E relata esses casos que vão ser tratados, os detalhes aqui no programa de hoje, Márcia Lasmar. E a gente ainda traz familiares de Ruth Moura, assassinada pelo ex-companheiro, dentro de uma lan house, fazem protesto em frente ao local do homicídio, contra a soltura de José Eloy Cardoso, que é o suspeito do crime. Supostamente ele conseguiu aí uma liberdade, a polícia chegou a prendê-lo, a polícia investigou, chegou a prendê-lo, e ele conseguiu uma liberdade aí para responder ao processo, uma liberdade. Não sei qual foi a liberdade, a gente não teve acesso aos autos, mas ele conseguiu ser liberado e infelizmente aí está solto. Esse aí é o homem, né, o Eloy, aí muito relutante, fala muito e tudo, se diz aí, né? A gente vai trazer informações para você que está acompanhando o programa da comunidade e, claro, familiares inconformados reclamam e protestam. É isso mesmo, Massinha, olha, são 11 horas e 17 minutos. O programa agora, ao vivo pela TV em Tempo, desse dia 18 de maio, de muita luta e contra o preconceito, já está no ar. E a gente abre o programa da comunidade hoje com esse destaque, né, com essa história que parece que não tem um desfecho, não tem um final para a gente trazer para você e para trazer consolo e tranquilidade para os familiares. Depois de um ano da morte da soldada do batalhão ambiental, Deuziane, a promotora que acompanhava o caso deixou o processo. Por isso, ele permanece parado na justiça. Família e testemunhas dizem sofrer ameaças constantes. E a gente vai trazer informações agora, aqui na tela. Suicídio ou assassinato? Uma versão da história que nunca foi divulgada. 15 dias antes do conhecimento, o cabo Elson ameaçou de matá-la. Se ela não desse a senha, se ela não desbloqueasse a senha do aparelho celular. Ela disse que não iria bloquear. Ele pegou uma arma de calibre 38 e colocou em sua boca, ameaçando matá-la. Vi as pernas dela roxas e fiz um comentário com ela, né? Perguntei o que foi aquilo. Aí ela comentou por alto que foi o ex-namorado dela, que tinha batido nela e que tinha agredido ela. E ameaçado ela de morte. E como ela é uma pessoa muito reservada, ela não entrou em detalhes, né? E só foi isso que ela falou para mim. 1º de abril de 2015, último dia de trabalho da soldada do batalhão ambiental da polícia militar. No livro, a vítima não assinou a posse da arma que deveria estar com ela. Os laudos também confirmam que o ferrolho da arma por onde saiu a bala que matou a Deuziane estava na arma que apresentaram como sendo do cabo Elson. Se a Deuziane tivesse armada, ela estaria com outra arma, diferente da arma que encaminharam para a perícia. Deuziane Pinheiro, de 25 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do pelotão fluvial. Para a PM, a vítima teria cometido suicídio. Mas segundo a advogada da família, os laudos negam isso. A família não entende essas informações contraditórias. A família não entende essa falta de atitude do poder público para elucidar a questão e punir os culpados. Porque as provas já estão todas lá. Todos os laudos já estão no processo. Os familiares de Deuziane acreditam que o ex-namorado da vítima, o cabo Elson Santos, que também era lotado no mesmo batalhão, seria o principal suspeito do crime. Porque Deuziane, seis meses antes de ser morta, vivia sob ameaça e terminou o relacionamento com ele. Por WhatsApp, o autor das mensagens intimidava outras testemunhas do caso. Depois de mais de um ano da morte da soldado Deuziane, a promotora de justiça da Auditoria Militar, que acompanhava o processo, decidiu se afastar do caso. Para a defesa da família de Deuziane, o processo já poderia ter sido denunciado ao Ministério Público Estadual. As provas já existem, entendeu? Da alteração da cena do crime, da manipulação de provas, da troca de armas para ser encaminhada para a perícia, ameaça as testemunhas, tem provas documentais que as testemunhas estão sendo ameaçadas e ninguém toma nenhuma atitude. Toda a documentação do processo soma mais de 200 páginas. Em laudo psicológico, foi comprovado que Deuziane não possuía tendência para cometer suicídio. No exame residuográfico, também não foi comprovado vestígios de pólvora na mão dela. E esse desejo por justiça tem ocupado o lugar da paz na casa dos familiares. Além de não ter Deuziane, eu não durmo. Quando eu durmo, o meu filho ou alguém da minha família fica na minha casa vigiando. Hoje nós somos vigilantes, porque se tem um dormindo, tem o outro acordado para vigiar a casa. Porque já entraram na minha casa uma vez. Quem que entrou na minha casa? Eu não tenho inimigo. Apesar da insegurança, a saudade se fortalece. Dona Antônia guarda todas as fotos e lembra dos melhores momentos da filha, até dos sonhos interrompidos por um tiro. Eu tinha planejado com ela que em 2016, a gente junto ia pagar faculdade para ela cursar direito, porque ela tinha sonho de ser juíza. E eu tinha dito para ela, no dia que ela saiu de casa, que eu ia ajudar a pagar faculdade dela para realizar esse sonho que ela tinha. Enquanto nada é resolvido, família e amigos seguem na busca por explicação e pela punição do culpado. Eu clamo justiça todos os dias, eu oro todos os dias que esse processo pare, na mão de uma pessoa competente, que não seja corrupto, para que os verdadeiros culpados sejam punidos, que o assassino seja preso. É difícil? Como é que diz para uma mãe, para uma mãe se calar? Como é que diz para uma mãe que ela tem que deixar para lá a morte da filha? Com tantas informações que não foram explicadas, né? Como é que se diz aí para que familiares esqueçam esse rosto? Volta aí, volta aí, Cris, por favor, a imagem da Deuziane. É querer dizer simplesmente assim, esqueçam que ela existiu? Ela se matou e pronto. E as questões, e as perguntas, e as dúvidas, que não só os familiares, mas nós, cidadãos, também temos. Eu também quero saber como é que um laudo que diz que essa pessoa aqui não tinha tendência a ser suicida e acaba ela desenrolando para um suicídio. Eu quero saber como é que ela pode ter se matado sem ter achado o vestígio de pólvora na mão dela, que é um dos primeiros exames que se faz para saber se aquela pessoa atirou com aquela arma. Como é que se pode dizer que ela se matou com que arma, se ela não pegou a arma dela lá de dentro do batalhão? Olha, o diretor está me lembrando uma informação, tem um ano já essa história, e a gente lembra agora aqui, o diretor está me lembrando, Ivan Nascimento, que foram testar as mãos da Deuziane para ver se tinha pólvora nas mãos dela, lá já no velório. O corpo dela foi recolhido, não fizeram teste balístico, que é o nome do teste para saber se tem pólvora nas mãos da pessoa. foram pegar ela já no velório, depois do corpo dela ter sido preparado pela funerária, porque a funerária prepara o corpo, a funerária prepara o corpo, veste a pessoa, que às vezes os familiares não têm essa condição, então a funerária faz isso. E deturpa, tira, desvirtua as provas do crime, claro, e não é de propósito. Se foi liberado pelo IML o corpo para ser enterrado, supõe-se que todas as provas foram colhidas, inclusive colher as provas de pólvora da mão da morta, já que estavam suspeitando de um suicídio. E aí, gente, como é que fica? A gente fica com todas essas perguntas? Que Estado Democrático de Direito, que a gente torce, que a gente torce para que se tenha justiça, que a gente torce para que todos os crimes sejam desvendados, para que sejam explicados, e essas dúvidas todas, depois de um ano da morte da Deuziane? Explica isso aí para mim. E aí, a gente se cala, todo mundo se cala, se cala a família, eu me calo também, o Walter que está aqui do meu lado se cala, o Ivan está lá dentro, se cala, todo mundo se cala, fecha a boca, ninguém fala nada. Ninguém fala, ninguém fala que não fizeram o teste balístico na hora em que o corpo foi recolhido lá, ou que foi levado para o PML. Ninguém comenta que ela não retirou, ninguém comenta que ela não retirou a arma, que não tem assinatura lá, com que arma que ela foi morta. E o ferrolho, que estão dizendo que era o ferrolho, a parte de dentro ali da arma, era da arma do Cabo Elton. Me diz, Walter, tem explicação para ti isso? Porque para mim não tem explicação. Não tem mesmo, Marcelo, uma explicação. A gente tenta ouvir de todas as formas, juntar de todas as formas os pontos, ficar assim minuciosamente atento a todos os detalhes dessa reportagem, de outras reportagens passadas, do ano passado, da época que ela morreu, e a gente tenta juntar aqui com pessoas de fora, como jornalistas, com a sociedade em geral, tenta juntar para entender o que está se passando com esse caso. E a gente fica triste. Olha aí, a moça foi assassinada. Isso aí são as provas que estão falando. A família pede justiça. A família fala as suas suspeitas, as suas dores. A mãe teve o sonho interrompido, que seria para esse ano de 2016, para esse ano que nós estamos vivendo agora aqui, nós estamos aqui vivos, presentes, comentando um sonho que foi interrompido por esse assassinato brutal, esse assassinato covarde. E a mãe, como relata, que ela tinha um sonho com a filha, de fazer a filha estudar. A menina queria estudar, queria estudar direito, e a mãe ia fazer o esforço, junto com a filha, de pagar o curso de direito para ela se formar. Então, esse ano de 2016 seria o ano da realização do sonho da Deuziane com a mãe. A mãe, muito emocionada, falou, relatou esse sonho de fazer com que a filha estudasse. E o ano passado, em 2015, tiraram a vida da Deuziane, foi assassinada. E aí, esse monte de interrogação que a gente vê, esse monte de dúvidas, por que o caso foi parado, por que as provas que foram juntadas parece que não adiantou de nada. E aí, o que sobra? Sobra muita dor para essa família, para essa mãe, que vem a público clamar por justiça, que vem a público chorar, chorar, pedir para que se reata esse caso. E a gente fica, assim, emocionado mesmo, também, como sociedade, como vendo essa injustiça. Não só eu, você daí de casa, que está assistindo o programa hoje, os nossos amigos aqui estão trabalhando com a gente, aqui na cinegrafia, na edição de imagem, os editores, os diretores de imagem, o vanacimento do nosso diretor, nossa produção, a Márcia que acabou de falar. A gente fica com essa imensa interrogação, sem entender muito, mais compadecidos com a dor dessa mãe que relata no seu depoimento triste, dizendo que, nesse ano, a filha dela, junto com ela, tinha planos, planos de estudar. Isso prova o quanto ela queria viver, o quanto ela queria caminhar e foi interrompido por esse crime, por esse crime que a gente não entende muito bem, que é a justiça. A gente confia na justiça, Márcia Lasmar. A gente confia que vão achar, sim, um culpado ou as provas vão mostrar essa situação que está vivendo essa família, dando essa resposta para essa família e para a sociedade. Márcia. Olha, deixa eu dizer uma coisa, só para você entender aqui, porque depois dessa matéria aqui da Priscila Gama, aqui, eu conversando aqui com a produção, qual é o pé que está para você, que está aí do outro lado, para você entender? Todas as vezes que existe uma investigação, essa investigação, o meio do inquérito policial, nesse caso aqui é uma investigação feita numa justiça ali de um momento, num jeito especial, porque se chama inquérito policial militar. Esse inquérito policial militar levanta as provas preliminares e encaminha todo o resultado para o Ministério Público Militar. O promotor recebe aquelas informações e oferece ou não a denúncia. O que significa isso? É ele dizer que aquele crime cometido tem um autor e que aquele autor é um suspeito de ter matado uma pessoa e, portanto, vai ser instaurado um processo, vai ser aberto ali um processo criminal para que dentro desse processo o juiz acabe por absorver ou não aquele crime, aquele autor daquele crime cometido. Eu pergunto aqui, a promotora, eu estava aqui conversando com a produção, a produção aqui, a nossa redação aqui explicou para mim que a promotora que era quem deveria ter oferecido a denúncia para o Poder Judiciário Militar para que o juiz recebesse esse processo e abrisse o processo criminal. Ninguém está condenando ninguém. Quando se oferece uma denúncia, diz-se que tem suspeito e indícios fortes de que aquele crime foi cometido por determinado fulano. E aí vai entrar o juiz, a figura do juiz, com as defesas que se tem direito, defesa prévia, alegações finais, oitiva de testemunhas, provas que o juiz queira produzir. E aí sim, esse juiz vai fazer, no final, vai exarar, vai emitir, vai prolatar uma sentença absolvendo ou inocentando aquele autor. Por que o Ministério Público não deixa o Poder Judiciário resolver isso? Por que a promotora, como eu estava conversando aqui, alegou que não se sente imparcial o suficiente para oferecer essa denúncia? O trabalho do Ministério Público não é se julgar parcial ou imparcial, é oferecer a denúncia. Tem fundamentos, tem indícios, até agora eles não disseram com toda a certeza de que foi suicídio, senão eles já tinham arquivado o processo, já tinham justificado isso por meio de um parecer do Ministério Público. se eles mesmos têm dúvidas de que isso aqui foi um suicídio, então deixa que o Poder Judiciário com o juiz presidindo a ação penal resolva se o Cabo Elcio é culpado ou inocente. Se ele for inocente, ele não vai ter problema nenhum em responder um processo criminal. No final das contas, ele vai ser inocentado? Agora, eu não entendo por que a promotoria militar está segurando esse processo um ano se eles mesmos não podem dizer que foi suicídio? A promotora sai do processo sem emitir um parecer ministerial dizendo aqui não tem crime. Aqui não tem crime para eu oferecer a denúncia. E se eles não dizem que não tem crime, é porque tem. Porque se eles tivessem a certeza absoluta de que ali não tem crime, eles já tinham emitido ali um parecer ministerial e já tinham encerrado esse processo não estava essa discussão. Agora me causa estranheza para todo mundo aqui, todo mundo que é cidadão, que eu estou falando como cidadão aqui, vejam vocês, adivinha a promotora se julgar ali imparcial? Que confusão! Que complicação! Cadê o procurador de justiça para resolver isso? Eu não estou entendendo mais nada, ninguém mais está entendendo nada e tampouco os familiares da Deuziane. Um ano se passou e o processo ninguém sabe o que vai fazer está igual a batata quente pulando de uma mão para outra? O que está acontecendo com o nosso Estado democrático de direito? O que está acontecendo com esse homicídio que foi cometido ou suicídio ou sei lá o que? Se é suicídio, alguém diga foi um suicídio e acaba com esse sofrimento, acaba com essa tortura. Se alguém tem certeza, se a polícia ou o próprio Ministério Público Militar ou a própria promotoria tem certeza que foi um suicídio, diga que foi um suicídio. Diga logo! Não tem certeza? Não tem certeza absoluta que foi um suicídio, mas também não tem certeza absoluta que foi um homicídio? E vai ficar como? A Deuziane fica como? Como é que fica a população com essa instabilidade? Essa instabilidade jurídica? Como é que fica a população? Hã? Então a gente tem que pensar isso aí direitinho e tem que pedir que o Ministério Público resolva isso e tente aí chegar a um consenso. Não dá para a gente ver essa novela com uma morte sem fim. Sem fim. Sem o capítulo final. Tem que ter um capítulo. Tem que se resolver. Se a promotora sair, o procurador-geral tem que tomar a providência para indicar o outro promotor. Discuta isso com o juiz. Ofereça a denúncia e mande uma ação penal. Se o juiz concluir que é inocente, acaba o processo. Pronto! Agora, ficar nessa indecisão não dá. 11 horas e 33 minutos. Walter? Pois é, Marcia. A gente continua falando de polícia, só que no segundo bloco porque nós vamos saber mais sobre a manifestação dos familiares da Ruth Moura. Ela que foi morta pelo ex-companheiro que está sendo acusado de matar. Inclusive, nós temos aí uma reportagem de uma coletiva que foi apresentada do José Eloy que é o principal suspeito de ter matado a sua companheira. E aí os familiares têm aí as imagens dessa passeata que fizeram na frente aonde aconteceu esse crime. Esse aí é o José Eloy. Ele confessou que matou a companheira dele, matou inclusive com as próprias mãos, perdeu a cabeça. Ele confessa também que ele é usuário de drogas e que naquele momento ele tinha consumido drogas, foi até lá a Lan House que era dele, da esposa da ex-companheira dele que ele matou. Ele foi até lá e ficou enciumado porque a ex-esposa ex já estava com um novo namorado. Então daqui a pouco após o intervalo os detalhes desse caso que teve a soltura desse rapaz aí. Daqui a pouco após o intervalo aqui no Agora. E aí E aí E aí E aí E aí